Daí que todo mundo quer emagrecer da noite pro dia, daí que todo mundo quer emagrecer rápido, daí que todo mundo fica me perguntando se eu conheço alguma dieta de emergência. Pesquisei e agora eu conheço. Tira esse traseiro gordo atrás do PC. E aí, futuros gordo, beleza? Eu sou o Beto Café, dizer se mais um deixa de ser gordo. E hoje eu vou falar pra vocês sobre uma dieta de emergência. Meu, muita gente fica me enchendo o saco querendo dieta de emergência. Por mais que eu discorde, por mais que eu tenta convencer as pessoas que dieta de emergência pra perder peso rápido tá errado, sempre tem alguém, ou de perto, ou da internet, me questionando, me perguntando, querendo saber. Então pronto, eu cedi. Como quem manda no negócio aí é vocês, como quem quer saber essa informação aí é vocês. Eu vou falar pra vocês sobre uma dieta de emergência. Eu pesquisei algumas dietas de emergência, tá? Alguns protocolos, alguns cardápios aí. Encontrei uma que é de cerca de 900 calorias por dia. Você vai fazer ela por dois dias. É pra você que tem aquele compromisso no final de semana. É pra você que daqui duas semanas tem um casamento. É pra você que quer emagrecer aí, só pra caber no vestido que fazia um tempo que não servia, certo? Esse protocolo é pra dois dias. Você pode esticar ele até uma semana. Mas veja bem, muito cuidado. Vai te dar tontura, vai te dar dor de cabeça. Afinal de contas, você vai tirar a fonte de alimento do seu corpo. Vai tirar o que o seu corpo tá acostumado. O seu corpo é uma criança chorona. Vai reclamar muito por isso. Além da dor de cabeça e a fraqueza que vai te dar é... Eu não aconselho você a treinar nesses dias, porque vão ser poucas calorias aí. Seu corpo já vai estar meio que no limite, tá? E beba muita água. Não esquece de beber água. E se estiver fazendo uso aí de uma vitamina, de um polivitamínico, não esquece de tomar também. Se for fazer esses dois dias ou se for fazer uma semana. Muito cuidado. Dentro dos protocolos que eu pesquisei, isso foi o mais maleável na questão de ter proteína, de ter carboidrato e de ter uma gordura, certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo o cardápio, porque o cardápio é extenso. O cardápio tem bastante aí variedades e eu não quero ficar falando aí meia hora no vídeo o que vai cada dia pra você tá fazendo isso certinho, beleza? Essa é só uma dica. Vocês venceram. Tá aqui uma dieta de emergência. Confere aí, vê se cabe pra você fazer. Se fizer e tiver um bom resultado, coloca aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Clique em gostei. Clique aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e confere os outros vídeos que eu tenho falando sobre dieta e o meu processo de emagrecimento. Eu já perdi mais de 50 quilos e continuo aí na minha jornada. Se você quiser saber um pouco do meu dia a dia, o que eu faço, minha rotina, você pode estar me acompanhando nas redes sociais. Se você quiser participar do grupo de WhatsApp que eu tenho, você vai entrar lá no facebook.com.br Deixa de Ser Gordo e me mandar uma mensagem com o seu número e DDD que eu te adiciono, certo? Se você quiser saber como você faz pra ganhar produtos e itens exclusivos, todos voltados pro emagrecimento, é só clicar aqui e saber como. É isso aí, até o próximo vídeo. Muito cuidado com essas dietas de emergência e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço. Vamos treinar, vamos queimar, essa gordura, esse bucho que não para de aumentar. Se você é gordo e feio, pelo menos seja só feio e vamos treinar.